Olá caríssimo ouvinte da Rádio Palmeira FM 104,1, caríssimo internauta, espectador do nosso canal do YouTube, é com imenso prazer que eu informo que hoje dia 6 de setembro aconteceu a abertura oficial do quarto Jó Inter do Instituto Educacional Êxito. A concentração foi na Praça de São Cristóvão desde as 16 horas e depois seguiram com destino ao ginásio estadual do Colégio Humberto Mendes, onde aconteceu a abertura oficial com diversas apresentações artísticas das turmas do Instituto Educacional Êxito. E já lhe repasso a programação oficial. Amanhã, sábado, dia 7 de setembro, no ginásio estadual, teremos futsal e handebol das 8h às 9h30 com educação infantil, das 9h30 às 17h, o ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio. Domingo, dia 8 de setembro, no ginásio estadual, teremos queimada e vôlei das 8h às 12h, fundamental 1, 2 e o ensino médio. Segunda-feira, dia 9 de setembro, no Aqualube, teremos futebol society, vôlei de areia, futebol e natação das 8h às 9h30, educação infantil das 9h30 às 17h, fundamental 1, 2 e o ensino médio. E não para por aí, a grande final dos Jogos Internos lá do Instituto Educacional Êxito, em sua quarta edição, acontecerá na terça-feira, dia 10 de setembro, no próprio Instituto Êxito, com as seguintes modalidades. Atletismo, videogame, judô, pibolim, tênis de mesa, fute mesa, dama e xadrez, das 8h às 9h30, com educação infantil, circuito de atividades judô e atletismo. Das 9h30 às 17h, fundamental 1, 2 e o ensino médio, você é nosso convidado. Professor Marcelo e toda a coordenação do Instituto Educacional Êxito agradece a sua participação, bem como você ir e conferir como vai ser maravilhoso a quarta edição dos Jogos Internos do Instituto Educacional Êxito. Do Departamento de Jornalismo da Rádio Palmeira FM, falou a radialista e advogada Aline Canuto. Do Departamento de Jornalismo da Rádio Palmeira FM, falou a radialista e advogada Aline Canuto.